Senhor Presidente, senhores e senhores parlamentares, primeiro destacar o atropelo havido hoje na instalação da comissão que trata do projeto de privatização da Eletrobras. Dizer claramente aqui, senhoras e senhores parlamentares, que tornar uma decisão que na semana passada acatou a questão de ordem levantada pela não criação das comissões permanentes, para depois falar que a matéria era vencida. Como é que a matéria é vencida, deputada Erundina, sob algo que não foi deliberado? Se instala uma nova comissão, diz que a reunião da semana passada não tinha sido validada, se não tinha sido validada, tinha que analisar em cima do deferimento que houve a questão de ordem formulada na reunião da semana passada. a privatização da Eletrobras terá um trabalho duro por parte da bancada do PSD. PSD tem obstrução, senhor presidente. Da mesma forma que nós colocamos essa questão, nós vamos claramente, mas claramente, trabalhar muito duro. Ontem já tivemos uma reunião da bancada de Minas com os setores elétricos de Minas Gerais da Assembleia para tratar da questão de furnas e outras. Sabemos que temos a Eletronorte no norte do país, que temos a Chesse no nordeste e temos furnas no nosso sul-sudeste do Brasil. Vamos trabalhar isso com muito afinco contra a privatização de um setor estratégico. Nem os Estados Unidos, o país mais capitalista que existe, e nem a China, dita como socialismo moderno, tem nos seus princípios privatizar o setor estratégico, como é a questão da energia. Só o Brasil vem com essa solução, tupiniquim, que vai ter da nossa parte todo o trabalho contra a privatização, dada, barata, de mingo, o que estão querendo fazer, do setor estratégico, como é o setor energético, e a Eletrobras representa o Brasil, que consta, deputado Jornalão, inclusive na carta-testamento, junto com a Petrobras, do ex-presidente Getúlio Vargas. Eu estou usando essa tribuna também, deputado Daniel, para a gente poder saber qual que é a personalidade do presidente Temer. O pessoal, depois do carnaval, falava que o Temer era vampiro, mas eu estou achando que o presidente Temer está mais para aquele doutor Wright, que tem dupla personalidade. Numa semana ele fala uma coisa, na outra semana, quando começa a ter fumaça, e onde há fumaça, há fogo, ele fala outra. Semana passada ele disse que o seu sigilo bancário estava disponível, que estava liberado para ter acesso a quem quiser fosse, pela quebra de sigilo que foi feita. Foi só ele analisar melhor o que tinha no seu extrato bancário, que num domingo de manhã, ele foi estar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pela quebra de seu sigilo. E o que não acontece essa semana? O ministro Barroso, que está acompanhando o processo da Rodrimar, quebra o sigilo também do tal coronel que era assessor do Temer, e quebra o sigilo do senhor Rocha Loures. O que que o doutor Wright, que na semana passada liberava o seu sigilo, já essa semana disse? Não vai ter mais quebra de sigilo. Vou recorrer da quebra de sigilo que foi feita. E agora fica o governo sem saber o que vai fazer, porque na hora que fizer o cruzamento, talvez coisas apareçam. Disseram que a quebra de sigilo tinha o espírito de acabar com a vontade de defender a segurança pública do presidente. Ora, na semana passada nós dissemos, só tem um vínculo se a quebra do sigilo trouxer alguma coisa que possa envolver o presidente, que na semana passada era o doutor Bonzinho, liberando o seu sigilo. Nessa semana é o doutor Malzinho. Não vai ter mais quebra de sigilo. Vamos recorrer. Não vamos aceitar fazer o cruzamento. Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, o que está acontecendo nesse momento do país? Um governo que se desequilibrou com a questão da Previdência. Arruma uma saída honrosa pelo que aflige o Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro, com a questão de segurança. E agora continua a apuração do caso Rodrimar. E todos nós sabemos, os atuais deputados e deputadas, como os ex-deputados e deputadas, que a relação do presidente Temer com o Porto de Santos, mais precisamente com a Rodrimar, é muito antigo. Agora, saber que ele está movimentando na sua conta pessoal, junto com os seus assessores, é de uma ingenuidade que não cabe em quem ocupou tantas vezes o cargo aqui na Câmara e na presidência dessa casa e que hoje está no cargo mais alto da República como seu presidente. Vamos ficar atentos a isso. Onde é a fumaça a fogo? Queremos saber o sigilo bancário do presidente Temer, de Rocha Loures e do coronel que era seu assessor. Muito obrigado, senhor presidente.